Boa tarde Solange, boa tarde Lucas e um boa tarde especial a você, nosso amigo que sempre nos acompanha na tela da Band. Hoje nós estamos aqui no Jardim Motorama, na Rua das Peônias, na Empório das Escadas, uma loja já tradicional aqui no nosso programa. Já pela quarta ou quinta vez nós gravamos essa loja, infelizmente. Ela vende o produto, recebe, mas não entrega, então novamente nós aconselhamos que não comprem nessa loja nenhuma escada, nenhum corro em mão ou nada, porque infelizmente ela vende e não entrega e é como o caso do Diego hoje aqui, que nós estamos vindo aqui pela primeira vez com o Diego, como já viemos com a dona Adriana, como já viemos com a dona Tatiana e agora, no caso da dona Tatiana o dinheiro foi devolvido, a dona Adriana infelizmente não e o Diego também caiu nesse golpe desses telionatários aqui do Jardim Motorama. O Diego pagou R$ 1.500 numa escada, pagou à vista no mês de agosto e até até agora, no mês de novembro, esperando essa escada e nada. Bom, foi isso que aconteceu, me prometeram entregar em 15 dias e estamos até agora esperando, cada hora tinha uma desculpa e nunca conseguiu me entregar a escada. Vamos sentar e conversar com o representante da loja para ver qual será a atitude dele na devolução ou não desse dinheiro. Eu vou sentar com ele agora, já sentado. Agora não, vou fazer o acordo com você. Nós estamos aqui esperando então, vamos ver o que o senhor vai resolver, nós vamos esperar aqui. Liga para a dona da loja e eu vou falar para ela. Então o senhor liga para ela, senão eu vou chamar a polícia. Você pode chamar a polícia? Eu vou chamar já então. Para quem? Para esse relatário? Eu vou chamar a polícia. Agora quer saber como é que fica os mil quentos de vó? Eu vou devolver, só me dá um prazinho para mim resolver minhas coisas aí e já paga o dinheiro. Prazinho quanto? Ah, uns 10 dias, meu irmão. 10 dias. Porque eu estou aí com a pele quebrada, ele sabe que eu estava com a pele quebrada, estou esperando o meu dinheiro, estou gastando o meu dinheiro para me tirar o meu nome do povo. 10 dias. Então, ou seja, até o final do mês de novembro esse dinheiro vai estar para ele. Vai estar na conta dele. E nós iremos continuar acompanhando o caso do Diego, iremos voltar com ele aqui até o final desse mês de novembro para ver uma solução desse caso. O gerente da loja anotou a conta dele, nós sabemos que infelizmente isso é uma prática que eles fazem, mas não cumprem. E se você também quer justiça, envie teu e-mail para cristiano. E aí